A CIDADE NO BRASIL Um sonho ser interrompido pela metade E mal dormi e acordei, ó, mó viagem Tem que saber o que quer, não meter a mão entre os pés A vida é duro, não jogue fora as oportunidades Se centralize sempre nos seus objetivos Mesmo que você é do mundo dos excluídos Rap, música, valorização da vida Sempre seja homem ou mulher de cabeça erguida Deixe a minha rima invadir seu coração Tá preocupado? Então escute o meu som Não perca tempo, não perca tempo A vida é bela, então curta esse momento Não perca tempo, não perca tempo Deixe o sofrimento ser levado pelo vento Não perca tempo, não perca tempo A vida é bela e tão curta nesse momento Não perca tempo, não perca tempo Deixa o sofrimento ser levado pelo vento Não perca tempo, não perca tempo O mundo vai girando e o tempo vai se esgotando Não fique aí esperando, pare de ficar boiando Vai a luta, truta, sempre firme na conduta Corra firme e forte, Deus sabe de quem é culpa Todos erros vão te fazer lamentar O sol nascer pra todos, mas o sombra é só pra quem buscar Reclamar, chorar, não fortificará Tome iniciativa antes de tentar parar Mexa-se, tempo perdido é desperdício Pra chegar a vitória, bate no peito, diga eu consigo É possível, consigo, me arrisco no intuito Insisto, vou sozinho, rap, amor, compromisso, milito Aplico, multa no negativismo, sigilo, rimo É só no sapatinho, luxo, grana, ambição Nos câmera em ação, o povo tá te olhando Acha que vai ser fácil, não doidão? A sua história está escrita Vai avante sempre, sem medo, sem preguiça A vida é bela, então curta nesse momento Não perca tempo, não perca tempo Deixa o sofrimento ser levado pelo vento Não perca tempo, não perca tempo Sabemos o vencedor Bati de frente com a inveja, nós supera Surpresa, surpreendido, sensato, supremo Sugiro simplesmente, sempre sereno, sábio Aqui se faz, aqui se planta, aqui se paga Seja uma rocha que não se quebra por nada Aqui se cole, anda, corre, segue o plano Vai levando, empurrando com a barriga Me diga, se não valeu a pena Ter lutado, vencido por uma vida plena Representa, rouba a cena Todo o tempo do mundo agora é seu Na batalha, só os guerreiros na caminhada O ponteiro do relógio da vida Não para por nada Tic-tac, bac, rap, positividade Se tu lutas, tu conquistas Lembre-se desta mensagem Desta mensagem, desta mensagem A vida é bela, então curta esse momento Não perca tempo, não perca tempo Deixa o sofrimento ser levado pelo vento Não perca tempo, não perca tempo A vida é bela, então curta esse momento Não perca tempo, não perca tempo Deixa o sofrimento ser levado pelo vento Não perca tempo, não perca tempo Legenda por Sônia Ruberti